No Tag de Volta e Gurizada, vamos para mais um vídeo, um vídeo polêmico, porque Renato Portaluppi não vai viajar para Erechim, para treinar o Grêmio, na fase de grupos do gauchão, onde o Grêmio já está classificado, oh meu Deus, o que está acontecendo com o Renato, vamos falar sobre isso, porque virou uma polêmica nas redes sociais, e tem um pessoal aí criticando fortemente o Renato por conta disso. Mas antes eu quero lembrar para vocês que o vídeo é patrocinado pela OnexBet, parceiraça do canal, casa de apostas confiável, fechada já com diversos clubes e ligas no mundo todo, faz a tua fézinha lá na OnexBet, no primeiro link, no comentário fixado tem o cupom NOTEGFUT1X, clica lá, te cadastra, colocando o cupom, e faz seu depósito, e começa a apostar e ganhar dinheiro, porque com o cupom de baixo aqui tu ganha 100% de bônus no teu primeiro depósito. Vai lá no OnexBet então, para garantir aí o teu bônus, beleza? Renato Partalupe confirmou em entrevista na Rádio Gaúcha que vai ficar em Porto Alegre, e ele vai treinar com o grupo que vai ficar, né, porque o Grêmio vai levar a gurizada, time reserva, para o jogo contra o Ipiranga de Erechim, em Erechim, obviamente. Por quê? Porque o Grêmio já está classificado, o Grêmio passou em primeiro, ganhou o Grenal, e para quê ir com o time titular? Poderia colocar até o sub-15 se pudesse. Não tem motivo, irmão, mas claro, tem que fazer girar o grupo, vamos ver quem é que presta daquela gurizada, daqui a pouco a gente acha alguém ali bom. E o Renato não vai ir, porque ele vai continuar treinando aqui com o time que vai permanecer em Porto Alegre. E esta foi uma decisão do Renato, e que foi apoiada pela direção do Grêmio. E tem um pessoal, gremistas, né, gremistas, que já estão pegando no pé do Renato, falando que não, o Renato tem que ir, que o Renato está fazendo errado, que, ah, está começando já o ano desse jeito, e blá blá blá, e mimimi, blá blá blá, mas gurizada, Renato Portaluppi sabe o que faz, meus amigos, sabe muito bem o que faz. E aí o pessoal está reclamando, criticando o homem mais uma vez. Cara, não é semifinal, não é final de gauchão. É uma partida que não vale praticamente, não vale nada mesmo, nada, nada, 100% nada, não vale nada, irmão. Essa partida vai servir pra quê? Pra ver alguns jogadores novos ali, pra ver se dá pra usar, se dá pra deixar no profissional alguns desses da base. E é isso, é pra isso que vai servir. E nada mais, e nada mais, é sobre isso. E está tudo bem. Então, fiquem tranquilos, fiquem calmos, reclamem se o Renato não for treinar o Grêmio numa final de campeonato. Aí, sim, vocês podem reclamar. Mas pelo amor de Deus, cara, é um jogo que não vale nada, 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 nada. É pra ir com um time reserva mesmo, colocar uns guris da base, pra ver quem é que a gente consegue utilizar, né, depois no profissional. E é isso, é isso. Beleza? Vamos deixar essa polêmica de lado e comenta aí embaixo a tua opinião se vocês acham. Não, Nauteg, tu tá errado. O Renato é pago pra treinar todos os jogos do Grêmio. Tem que até se jogar o Sub-15 e ter que treinar. Comenta aí embaixo, mano, que eu não sabia a tua opinião. Beleza? Tamo junto, gurisada. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!